Boa tarde, internautas. O Hoje News traz uma informação importantíssima para vocês. O ministro de Defesa, Fernando Azevedo Silva, acaba de comunicar em nota que deixará o cargo. O comunicado não informa o motivo da decisão e o aviso não aconteceu de maneira prévia, nem pelo ministro, nem por Jair Bolsonaro. O nome do substituto ainda não foi divulgado. Essas e outras notícias vocês acompanham no nosso portal, o hoje.com. Lembrem-se de ficar em casa se possível e usar máscara. Nos vemos em breve.